Jogar logo com o Chait, mano, é coisa de querer te deixar maluco. Saiam contra o Skarner. Esse aqui vai ser um matchup de Ludan ficar destacando vida. Só que o Siren estaca muito mais que eu. Pelo menos o meu Q dá um pouquinho de dano em vida máxima. Agora o Q... Eita, ó. Já começou... Já começou o top desse jeito. Tomando o Q-Zon. Já começou com o Anel de Doran, cara. Por causa de mana? E agora? É por causa de mana ou vai inventar de fazer AP? O que é que mandou os então, mano? O que é que mandou os então, mano? Poder agradecer. O meu Q não dá pra acertar com ele atrás dos mínimos. O que é que mandou os mesmos? Aí! Cadê? Só vazar. Hoje eu tô a fim de ver um general top. O que que seria o general, mano? o que é que seria o general SKK tudo bem? Beleza tamo junto meu irmão, Deus abençoe bom, flash do Sion tamo junto meu irmão, Deus abençoe ele me deu esse chase, tipo, foi bom pra mim acabei perdendo menos wave bom, pelo menos destacar isso aqui eu não sei ainda, eu acho que ele só começou com o anode dauna pra não ficar sem mana não faz muito sentido o cara fazer só em uma penda mas um uma comp não, eu vou pra cima dele não ainda mais uma comp que já tem muito dano mágico não valeria a pena pra ele cara, essa top lane aqui é realmente a raiz vou até destacar logo a faixa de fluxo de mana esse cara nega essa mana pra caramba pronto, está aqui, já era ó, o que escala com o AP do Sion? o WD de escala com o AP eita, tem até um Malfit aqui ah, mano, chegou um Malfit que acabou o rolê o WD de escala com o AP, mas não é essas coisas também eu, sinceramente, não acho que vale a pena talvez se o Malfit não tivesse aqui no top eu ainda conseguia sair vivo e agradeceriai todos que tramarem contra mim tá aqui no top o que é que vai morrer? 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 sussurros de rebelião, turn do notri O Brandy voltou pro top, cara O Brandy ferrou o rolê, mano Será que eu vou perder o Wave pra caramba agora? Eu não morreria De jeito nenhum morreria pro Simon, velho Aqui tem Fajudira D, Trindade Trindade, Hilda Titânica, Quebra Cascos Isso aí é o que tá muito forte atualmente Nossa, eu perdi muito Wave, cara Muita, muita mesmo Ah, ele vai fazer tempo Eu acho que ele só começou com o Néu de Dona por causa de Mana mesmo Ele não vai fazer AP, não Não vai fazer tempo Não vai fazer tempo O que é isso? O cara, faltou dano da minha parte, velho. O cara saiu com um pelo de vida. O cara saiu com um pelo de vida. O cara saiu com um pelo de vida. Eu tinha feito a compra de item que ia chegar hoje e descobri que nem saiu do local. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Nossa, não deu range. Ficou no max range, velho. Calma aí, calma aí. É que ele tomou muito Nerf para estar usando ele no top também. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Agora eu tô tendo mais pressão Que eu pensei que eu teria contra ele Parece que essa meta ia ser muito mais difícil do que tá sendo Eu vou fazer o... Fazer resplendor, não vou fazer... Não vou fazer edged Vai ter muito dano mágico do time inimigo Esse jogo aqui não... Talvez não vai rolar de fazer build mortal, não Tô zerando ou não, não vale a pena Tô zerando pro Skarner Ele não... O AD não compensa Esse jogo aqui é só fazer full tankzão mesmo Boa tarde, Rebeguia Amo teu conteúdo Seus comentários sobre os itens e que é bom nas situações Todas as habilidades me ajudam demais Nessa vida de jogar tank top Tamo junto aí, mano Criar fendas? Não Também criar fendas não fica da hora, não O negócio desse boneco é realmente fazer full tank, velho Basicamente tudo do boneco escala bem com você fazendo full tank Vou embora Foi embora, nem melhor Quase que pegou Assim, tudo do Skarner escala muito bem com ele buildando vida Tudo, tudo, tudo Tudo dele escala bem com vida Caramba, que tristeza, velho Caramba, que tristeza, velho O R dele que tem um scalezinho da hora, vale a pena também De resto, o kit do boneco, ele é feito pra ser full tank Fala, tchau, 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 tchau Pior que nem adianta flechar aqui, eu vou morrer igual. Cara, eu já vi o Vados no top, já vi o Malfit no top, mas nem meu Jungle eu vi no top esse jogo. Nossa, o Malfit vai buildar full AP e vai acabar com o meu time. Minha bot, ele vai solar toda hora, Nami e Ash. Minha bot, ele vai solar toda hora, Nami e Ash. Malfit do PDF. Ah, mano, esse Malfit aí não tem PDF não, esse Malfit é feito desde os primórdios do LoL. Ok, mano, eu acho muito difícil a gente ganhar isso aqui. A diferença da bot lane vai ser zica. Pelo jeito, a Zoe já começou a tiltar com o Malfit. Mano, o Malfit comprou muita coisa no jogo. O motivo da gente ter menos Vash Larva foi por causa do Malfit. Eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer sem conseguir levar a torre, por um momento. O inimigo está dormindo. Neutralizado. Mano, eu falei, cara, cadê meu dano nessa torre? Você foi eliminado. Cara, nessas horas que um demolir faz falta. Enquanto se demolir, eu levava a torre e dava tempo de ter virado nele. Ele limpou o Wave muito rápido. Mano, vai ser difícil. É difícil eu segurar o Sion. Não saio com Vash Larvas. Demolir leva a torre muito rápido. O Vash vai me deletar. Não saio com Vash Larva. 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 Nossa, mano. Essa Ashe rouba a minha kill. Tá com um golpe de escudo. Eu ganho bastante shield do W e também vou fazer Firebrinter. E depois eu vou fazer Senglente também. Onde que é essa ult do Sion, velho? Ah, mano. O Sion era antigo, era muito ruim, velho. Tipo, era da hora eu rebocar os caras pra baixo da torre. Mas em questão de kit do boneco, era muito ruim. Ilha Titânica não teria algum benefício pra esse champion? Não vale a pena assim, velho. Você não dá tanto auto-ataque. Normalmente, tipo, quando você tá jogando com Worn, Darius. Darius, ele não tem jogo. O que é isso? Falou, eu vou embora Consegui sair vivo ainda disso Deu o pdf Beleza Do nada começa um funkzão na playlist Sobrevivente Tudo acima de mim Do nada começa um funkzão na playlist Do nada começa um funkzão na playlist Do nada começa um funkzão na playlist Foi bom que te deu o flash do Varus Campeão lançado no É de 100 vezes melhor no Wired Rift Mano, o Skarner tomou Muito nerf, velho Ele era muito bom quando lançou aqui Mas ele tomou muito nerf Depois do rework dele Sai em 13 e 15 de serviço Tá saindo cedo, hein Não lidero por meio do medo Mas da sabedoria E do respeito É um dos ombro Que a escala É um dos ombro É uma das ambas Mas da verdade E tem que chegar Mas eu já couldn't Não lidero por meio do medo Então eu vou embora é um dos ombro Não te 바�am É um dos bróxos Alope E assim E vocês podem terminar Mas eu sei Mano, aqui A culpa do Simon tá perdendo pra mim É essa Ilha Titânica Ele buildou a Ilha Titânica e ele não tá tankando Aqui tá 440 J de noite Caraca, mano Cara, o Zeke aqui Mano, toda hora que eu Uto O Vados, ele me Uta junto Eu não consigo aproveitar nada da minha ult É isso que tá complicado pra mim Nami, me dá uma cura, mano Mano, eu preciso de uma cura Ai, não é a Nami Mano, eu tô pensando que este é a Nami, velho Mano, eu tinha certeza que era uma Nami isso Nossa, cara, ele só cabe nessa build Eu tenho bastante campeão AP no meu time Até que vale a pena Mas eu preciso realmente de Forza Natureza Que o inimigo, além de Mikai tá muito Mikai tá muito, tem muito dano AP O item que mais tem que dar dano AP do jogo é Forza Natureza Em segundo vem um Rokern E aí, Dengai Seu chaco tem que fazer na Flex Tem que fazer muito TMR Porque, mano, principalmente o Range me deleta Eu tenho que repetir esse erro Eu tenho que fazer a Forza Natureza primeiro Porque a Forza Natureza os caras não conseguem ficar me caetando mais Eu já vou ir pro lado do Drag O Rokern, explosão, tanca Pra você ser deletado, ele tanca bastante Só que assim, eu não sou deletado de uma vez Eu acho que eu vou ter que voltar pra segurar Aquele, aquele, deixa eu ver Dá pra fazer isso aqui, mano E Dengai Pô, aquela anama ali não segura Levar essa torre aqui e vazar Dupla guarda de armadura Não, não existe aqui Não, não existe aqui Agora eu tô bem forte, velho Nossa, eu tô muito forte, cara Acabou minha mana Mano, minha ult ali foi muito boa Peguei o Varus e o... O Varus e o Malphite muito bem, velho Agora já que show de último item Tem, já era Tem, já era Tem, já era Mano, que 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 eu falei Mano, força da natureza Eu falei que eu ia ficar imortal Força da natureza é o item pra tanca Eita, caramba Caramba, mano Eu fui Sem querer Entrei na base do cara, velho Não é um tradicional Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não, teve um... Tem alguma coisa que eu esqueci Mano, quem é que pediu alguma coisa? 4,53, mano Calma aí, calma aí Ah, foi o SKK Lembrei O SKK pediu... Cadê, cadê, cadê? Que que ele tinha pedido? É o Swain Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário, se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo